Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo, desta vez para o livro Os Mensageiros. André Luiz e Chico Xavier, hoje o capítulo 14. À noite, Aniceto veio ver-nos começando por dizer, amanhã deveremos partir os três, a serviço nas esferas da crosta. Telesforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Eu fiquei radiante, muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolvera a tarefa última e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas no concurso fraternal. De quando, em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encavavam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo, deixando perceber que eu vira meus pensamentos profundos. Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando. Se vocês perceberem, ele sempre responde em seguida, né? Ele está pensando, o Aniceto responde. É, lá é assim. Embora André não seja capaz ainda disso. Vamos lá. Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável quando, na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem poderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos contudo, remediar a situação. Amanhã pela madrugada, você e Vicente apareçam lá no gabinete do auxílio. Auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhe permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se na grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui. Olhem só, não pode abusar da oração aqui. Segundo antigas viciações do sentimento terrestre. É porque a gente tem mania, né? É verdade. Vamos pensar mais nisso. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam no detrimento da nossa própria iluminação. É sim, qualquer dorzinha de barriga, a gente já pede a Deus para tirar a dorzinha de barriga. Não pensa, será que eu não tenho que aprender alguma coisa com esse problema? A gente quer que tire da gente toda e qualquer situação desagradável, em vez de dizer, o que eu devo aprender com essa situação difícil? A gente é muito chorão, né? Vamos seguir. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso diz testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiemos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental, direta com eles. E, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consencial. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho do que suplica propriamente considerando. decorrido o certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos aprovesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse, dentro do coração, nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperávamos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de malotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Que sonho, hein, gente? Poder viajar sem levar mala. Isso é mesmo muito bom. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações, designou colegas para a chefia de turmas e aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Vamos observar aqui. Eles vão fazer uma viagem longa, a pé. Por outro lado, o Aniceto vai e volta rapidamente por outro caminho, porque ele vai e volta no mesmo dia. E a viagem deles foi demorada. Vamos observar isso. Despedimos-nos dos camaradas de luta repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos pusemos a caminho, nosso instrutor observou. Creio que a viagem para vocês vai ser diferente. Certo? Vocês estão habituados a paisagens livres, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia. As regiões inferiores entre o nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Quer dizer, eles têm uma autopista, onde o trajeto é rápido. Essa autopista requer que seja mantida em ordem, como as estradas aqui na Terra. Você tem que manter a estrada em ordem. Por lá, obstáculos físicos. Por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se ao intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito. E os que se dirigem à esfera superior, à reencarnação, devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto, com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há de evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Quer dizer, quando eles vão conduzir espíritos para se reencarnarem, eles vão pela autopista. Eles vão pela via rápida espiritual, que vai dos planos superiores direto para o plano terrestre com esses espíritos. Para quê? Para que eles não sejam, entre aspas, contaminados com as dificuldades que nós vamos ver mais adiante desse caminho normal, das estradas comuns. Certo? Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o Val, que oferece o transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Então, eles foram por esse caminho para que o André e Vicente aprendessem como é a estrada, como é a paisagem, como são os seres que eles vão encontrar pelo caminho. Na outra via não tem nada disso, é uma autopista. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Ou seja, eles saíram de nosso lar volitando. Aniceto, percebendo os questionamentos de André a respeito da sua incapacidade em ajudar, quando nas idas ao plano físico, esclareceu que André ainda não tinha capacidade de ver, de entender as motivações individuais para as atitudes de cada um. Aniceto detalha, no mendigo vemos apenas a miséria, no enfermo somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Ou seja, ninguém age de modo equivocado sem um motivo anterior. A miséria, a doença e outras mazelas são consequências de erros anteriores. São situações que chegam para o reajustamento e correção das faltas anteriores. São ensinamentos e, portanto, assim devem ser encarados. Isso não quer dizer que devemos aceitar a dor do próximo, devemos auxiliar e não lamentar ou culpar. Isso é muito comum com a gente. Se você vê uma pessoa em situação difícil, seja que for, a gente trata logo de pôr a culpa na pessoa. Não é? A gente tem que ser honesto. A maioria faz isso. Ah, ele está em dificuldade financeira por causa disso e daquilo, daquilo outro. Ele está com um problema de saúde porque fumava, o que quer que seja. Isso não cabe a gente. A gente tem que ajudar a pessoa. Não nos interessa as razões. Por quê? Porque nós também erramos. A gente também errou nesta vida, nas vidas anteriores e vai continuar errando. E a gente também quer essa indulgência. Não é verdade? Dois. Para facilitar a percepção de Vicente e André, a NICET encaminha ambos ao Departamento de Auxílio Magnético as percepções. Para que recebam terapia para aprimorar a capacidade de visualizar as razões anteriores de cada um a ser atendido. Recomenda ainda que recebam essa capacitação em prece e afirmando o bom uso do benefício dos outros em ser uma dádiva do Criador. Devemos, então, trazer essa recomendação aos que têm essas competências mediúnicas, quando encarnados, para que tenhamos a responsabilidade e senso de dever a usarem seus dons. Porque há pessoas, a gente sabe, que têm essa capacidade aumentada, seja de telepatia, seja de visão, o que quer que seja, e que isso deve ser usado sabiamente. Isso é muito importante. Três. A NICET destaca sabiamente. Não podemos abusar da oração aqui. Segundo antigas viciações, no sentimento terrestre, no círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em deprimento da nossa própria iluminação. É muito comum orarmos com pedidos fúteis ou que não contribuem para a nossa evolução. Como foi demonstrado na observação acima, tudo o que vivemos são consequências de nossas atitudes anteriores e vivemos agora lições para nos corrigirmos. Então, analisemos se somos miseráveis ou doentes para aprender sobre melhor o uso dos valores materiais ou da saúde física, não seria coerente orar pedindo por riqueza financeira ou saúde, pois estaríamos sem as lições edificantes. Deveríamos orar pedindo resiliência, lucidez, entendimento, competência para entender os ensinamentos necessários. Quando aprendida a lição, cessa a dificuldade educativa, não vai ter mais essa dificuldade. Passaremos, então, a sair, seja da miséria, da doença ou qualquer outra situação que vivemos para o aprendizado. Andréia entendeu o ensinamento de Aniceto no que se refere à prece e, no momento do tratamento magnético, sua oração não foram de pedidos, mas um compromisso de trabalho. Aniceto inicia a viagem e aproveita para comparar as bagagens. Viagem na Terra requerem malas e pacotes, mas no plano espiritual a bagagem é diferente. É o amor, generosidade e a boa disposição. Vamos lembrar que o mesmo se dá quando viajamos do plano físico para o espiritual. Quando desencarnarmos, não vamos levar bens materiais. Levamos apenas o que pudermos levar na mente e no coração. Então, a gente lembra da frase, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. É o que nós estamos tentando fazer, né? Aprender um pouquinho mais. Seis. Aniceto explica sobre a forma da viagem desta vez. Estão habituados à paisagem livre mantida por ordem superior, para as atividades normais de nossos trabalhos de trânsito, dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Aqui ele fala sobre o trajeto, a via que usarão para chegar à crosta. Seria uma estrada diferente das vias rápidas, que usavam em outras oportunidades, quando vão para o atendimento de necessitados, ajudar os encarnantes, os desencarnantes, rotineiros. Iriam por uma estrada mais parecida com as estradas terrenas, com relevo, animais, clima, tudo mais primitivo. O que me levou a imaginar que, entre a crosta planetária que conhecemos e os níveis em que se assenta o umbral em nosso lar, é, na verdade, constituída de um relevo de matéria mais sutil, invisível aos nossos olhos, mais concreto para os seres desencarnados. Vocês já pensaram nisso? Eu fiquei meditando um bom tempo sobre isso. Quer dizer que você vê uma montanha, ela termina para os nossos olhos, mas ela continua para o plano espiritual. E assim sucessivamente tudo. Isso é fantástico, é muito interessante. Sete. Explica ainda que a via rápida protege as emanações primitivas que poderiam perturbar os que seguem em socorro e os que reencarnarão. E isso poderia prejudicá-los. Já a estrada comum, repleta de seres primitivos, relevo acidentado, seria um aprendizado para os aprendizes das realidades espirituais. Saíram voltando, pois a região que circunda o nosso lar tem a atmosfera mais leve. Saíram volitando. Terminamos esse capítulo. Até breve, até o próximo capítulo. Um abraço. O próximo capítulo. Vamos lá.